Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular pra fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. Não vou me inscrever nesse canal. Eu não quero essa bosta. E também não vou curtir, eu vou dar um dislike. O que pode acontecer, o que vai acontecer com o cidadão Marcos Queza? Uma desgraça muito morfética. Muito. Porque sabe que tem uma turminha que dirige carro, né? Que não, já mais idosa assim que nem eu e tal. E o que acontece? Ou a turma confunde os pedal ou dá uma apagada. Certo. Aí você tá na esquina marcando bobeira, vai atravessar a rua, vem a senhorinha lá com o carro dela, uma SUV grande. A senhorinha tem dinheiro, né? É rica. Blindada ainda. Blindada, aquele pezinho extra, o carro mais nervoso. Véinha dá um... Dá uma apagada. Uma SUVzão sai da pista e vem pra calçada. Ah, meu amigo, a hora que te catar no meio, você dá com as três quilômetros no ar, sabe, e cai num asfalto. Não precisa nem chamar o SAMU. Eu tenho uma boa coisa pra acontecer. Não, já. Pra quem não se inscrever no canal. Boa, vai, vai, Matheus. Você vai tá no seu carro, vai sofrer um acidente, o carro vai capotar, vai ficar preso entre as ferragens. Ninguém vai tá vendo, vai começar a pegar aquele álcool, aquela gasolina passa embaixo aqui assim. Vai começar a ver a ferida. Pegando fogo só do lado, que você vai começar a ferver seus órgãos por dentro, pegando fogo só do lado, e você gritando, socorro, socorro, eu estou aqui fudido. E assando só de uma banda. E assando só do lado e fervendo o que tá dentro do fogo, cozinhando os órgãos. De repente vai aparecer um cara com pau preto, da cabeça roxa, desse tamanho e falar assim, meu negócio é comer cu de quem tá morrendo. E comer seu cu até você morrer queimado, se você não se inscrever. A praga foi pior que a minha. Puta que pariu. E eu pensando numa coisa light, eu pensando numa... Aqui, pode botar, pode dar o microfone. É só ficar aí, ó. É só ficar. É só plugar, chegou o mix aí, ó. Passa a cuspe aqui, Bio, e enfia. O que é isso? Olha, nem começou o negócio, velho. O cara já tá desgraceiro. É que pra entrar bem tem que dar uma cuspidinha. Olha a cara da Lara Miller, que desgraça. É igual comer véia, já comeu véia, Bio. Calma, é da hora. Eu nunca comi véia. Pô, que a véia chupa o pau e engasca. Porque a véia, ela faz aquele... Mas não é o pau chegando na goela, é o pulmãozinho morrendo. Aí sai aquela laça de catarro da boca. Aí ao invés de você ficar com louco, você joga no cu dela e come, que desliza mais. Ai, que constrangido. Puta que pariu. Não é? Que nojento. É culpa do carioca, viu, turma? Eu já quero deixar bem avisado aqui, que é culpa do carioca. Caralho, vai devagar, irmão. Vai devagar. Ele tá devagar, meu. É dúvida de casal. Você já tá... Tá bom. Vamos manter o Elan. Nem apresentou, pessoal. Nem apresentou. Eu vou apresentar. Nem apresentou. Nem apresentou. Ah, pô. Que nojento. Bom, é o seguinte. Então, eu já até perdi o rebolado. Eu ia dar uma ideia bem melhor. De quê? Mais light. Vocês pegaram muito pesado na praga hoje. Uma praga mais leve? É, do tipo, o cara tá dando uma pichada no muro. Aí a polícia pega o cara e você tá passando sem querer. Aí a galera picha a cara do cara e você também achando que você tá pichando. Ah, que você tá junto. Entendi. E picha você inteiro também. Pinta tua cara de tinta spray. É isso aí. Você fica cego dos dois olhos. É. Pode ser também. Uma praga boa. É igual quando pega sem querer. Sabe o que tá passando? Você não tem nada a ver com o melhor. Você tá com a mochilinha. Tá junto. É. Então, não tá assim. Frau. Spray na cara, é. É. É uma boa. Igual quando termina espanhola. É. É uma boa. É uma praga mais... É uma praga legal. É. É uma praga mais de boinha. Ah, pegamos o pichador. Ah, você também tava com ele. Ah, você rodou. Mais de boinha. Bom, então já pedimos também que você se inscreva no canal. Já pedi. Mas no link da descrição, temos aí o Tegra Gaiatega. O... Canal de cortes. Canal de cortes. E também o Superchat, onde você participa, manda a sua pergunta. E você também pode... O cara já perdeu a estribeira. Perdi completamente as coisas. Eu também. Você não falou pra...